Vale a pena experimentar mais esse pãozinho do Delícia Sem Glúten. Quer aprender um delicioso pãozinho de milho sem glúten, sem lactose e sem goma xantana? Então fica comigo até o final do vídeo. Oi, eu sou a Silvia e realmente esse pãozinho é muito gostoso, fofinho, prático de ser feito e não vai goma xantana. Para começar, nós vamos preparar uma esponja de fermento. Aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de piscílio, uma colher de sopa de fermento biológico seco e instantâneo, duas colheres de sopa de açúcar e o açúcar é necessário para ativar o nosso fermento. 200 ml de leite de coco, eu estou usando aqui o leite de coco industrializado, mas você pode produzir o seu leite de coco em casa. E 100 ml de água. Mexo bem e deixo ele descansar, dá uma hidratadinha também no nosso piscílio. Enquanto a nossa esponjinha descansa, nós vamos misturar as farinhas. Eu separei aqui uma xícara de fubá, bem fininho. Meia xícara de fécula de batata. Raspar tudo bem direitinho para a medida ficar certinha. Um terço de xícara de amido de milho. E um terço de xícara de polvilho doce, que você pode substituir por araruta se achar necessário. Mexe bem até que todas as farinhazinhas fiquem bem misturadas. Na minha outra receita de pão sem goma xantana, o pessoal perguntou como poderia fazer o pão com goma xantana. E eu acho melhor vocês irem lá no canal e procurar os outros pães que já foram elaborados e a receita está equilibrada com goma xantana. Por exemplo, no canal a gente tem mais de três receitas de pão de milho com goma xantana. Então vai lá e dá uma olhadinha. Depois de dez minutinhos, a nossa esponjinha de fermento ficou pronta. Essa esponjinha de fermento que vai ao piscilho, ela fica mais grossinha. Ó, não fica aquela aguinha escura embaixo, vocês conseguem ver? Agora a gente então vai colocar aqui no meio das nossas farinhas, abrir um buraquinho e colocar a nossa esponjinha. Raspar tudo para colocar a quantidade correta. Vai começar a dar uma mexidinha. Vai acrescentar três colheres de sopa de azeite de oliva. Também vou raspar direitinho para colocar toda a quantidade. Dois ovos inteiros em temperatura ambiente. Mexo bem. E uma colher de chá de sal. Agora é só mexer e a nossa massinha ficar homogênea. Ó, com cuidado para não deixar formar nenhum grumozinho de farinha. E vai mexendo. Já aproveita, vai lá e curte o vídeo. Compartilha com quem precisa. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Estão vendo como ela está se formando? Eu já vou mostrar para vocês a textura da massa. Agora que a nossa massa está bem misturadinha, a gente vai levar ela para a forma. Perceberam? Ela é todinha feita à mão. Bem fácil. Agora eu vou untar aqui uma forma. Eu estou untando ela com azeite, igual eu usei aqui na massa. E a minha forminha tem 24 centímetros por 10 por 6 de altura. Unto bem os cantinhos, dá uma caprichada para ele sair bem certinho. Feito isso, a gente vai colocar a massa aqui dentro. Percebam como é que ficou a textura da massa. Ó, quando ela for caindo, vão olhando. É uma massinha firme, grossa. Estão vendo? A gente vai raspar tudo bem direitinho e botar toda a quantidade. Ela fica exatamente do tamanho dos outros pães aqui do canal. Agora nós vamos deixar o nosso pãozinho crescendo. Quando ele chegar aqui na metade, ocupando a forma até aqui mais ou menos, já vai lá, liga o seu forno a 200 graus para ele ir aquecendo. E depois fica acompanhando o crescimento dele. Ele tem que chegar no topo da forma. Aí você vai levar ele para assar. Nosso pão já cresceu, chegou ao topo da forma e eu vou levar para o forno. Lembra que o forno está aquecido a 200 graus. E na volta às aulas, o Delícia Sem Glúten vai deixar dois cursos com valor promocional. Aquele valorzinho de lançamento. Para você mandar para o seu filho um lanche delicioso para a escola. Serão dois cursos na promoção. A massa de empadinha, que todo mundo adorou. Quem fez esse curso comentou bastante. Inclusive até salvou o casamento. E a massa de biscoito, que é super crocante. É deliciosa. Você pode colocar na lancheira do seu filho. Inclusive, pode congelar e assar no momento que achar necessário. Com essa massinha, você ainda pode preparar uma deliciosa torta doce para o lanchinho do seu filho. O valor promocional do curso é de R$29,00. E você pode assistir a hora que você quiser, onde você quiser, porque o curso é totalmente online. Para se inscrever, é muito fácil. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Ficou pronto o nosso pãozinho de milho. Ele levou 25 minutos para assar. Olha só como ele ficou lisinho. Agora a gente vai virar. Para isso, a gente vai passar uma faca entre a forminha e o pãozinho. Com cuidado, porque está muito quente ainda. Agora eu vou virar ele aqui em cima da grade. Cuidado, que ele está bem quente. Viram que lindo que ele ficou? Ele está ainda bem molinho. Vamos deixar ele esfriar um pouquinho, para depois cortar e ver como ele ficou por dentro. Agora a gente vai cortar o nosso pãozinho. E vamos ver como ele ficou por dentro. Olha só. Bem furadinho. Bem fofinho. E com casquinha crocante. Vamos cortar mais uma fatiazinha para a gente ver. Olha só. Bem, bem fofinho. Bem, bem fofinho. Ficou muito bonitinho. Passei uma manteiguinha em uma fatia e eu não resisti. E ele está uma delícia. O sabor do leite de coco combinou totalmente com essa farinha de milho. Foi muito bom. Vale a pena experimentar mais esse pãozinho de delícia sem glúteo. Se você chegou até aqui, é porque você gostou da receita. Então, curte o vídeo, compartilha com quem precisa. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. E acione o sininho para receber todas as nossas novidades. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Bom apetite e até a próxima.